Vem comigo aqui. Preste atenção na audácia dessa dupla no Vale do Aço. O Marcos tá chegando aqui. Um circuito de segurança mostra um adolescente de 15 anos e um homem de 28 furtando uma moto na cidade de Timóteo. Pouco depois, eles foram detidos pela polícia. O Marcos Lesta tá chegando. É, Marcos, eu tô vendo o movimento lá. É, é. Isso era 16 e 39. Marcos, Marcos, até com chuva o povo tá fazendo esses trens errados. Oi, Nico, muita audácia, né, dessa dupla. A gente pode perceber muito bem nessas imagens que eles, mesmo a câmera, né, do circuito de segurança apontada pra dupla, eles nem ligam, né, e continuam ali. Eles tentam estourar o cadeado, né, desse veículo e depois tentam fazer a ligação da motocicleta e eles conseguem furtar essa motocicleta no bairro Alto Serenata, no município de Timóteo. Eles já estavam, segundo a PM, já rondando ali por aquela região, por aquele bairro, né, sem perceber que nenhuma movimentação ali naquele local. Então, eles sentaram, né, ficaram observando o veículo, conforme a gente pode ver nas imagens. Então, eles estouram o cadeado, depois ligam esse veículo e fogem. A polícia, né, foi acionada, fez o rastreamento e localizou a dupla, né, que furtou essa motocicleta no bairro Alto Serenata, no município de Timóteo. Trata-se de um homem de 28 anos e um adolescente de 15 anos. Eles foram localizados no bairro Novo Tempo e pouco tempo depois a motocicleta foi recuperada no bairro Novo Horizonte. Felizmente, né, Nico, depois aí, né, de tentar furtar, né, na maior cara dura, né, essa motocicleta no bairro Alto Serenata, em Timóteo, né, os militares conseguiram localizar esses indivíduos e agiram rápido, né, os policiais e localizaram essa dupla que já estava ali há bastante tempo, né, tentando furtar essa motocicleta. E, como eu disse, né, mesmo com a câmera ali apontada para eles, eles mesmo assim não ligaram, não se intimidaram com a câmera e levaram o veículo. Mas, felizmente, foi localizado a tempo o veículo e também a dupla que foi levada para a delegacia de polícia civil. Eu volto com você. Sem capacete e sem nada, você viu, Marcos? Sem capacete e sem nada. Olha lá, tem uma hora ali, a imagem é flagrante, né? É, tem uma hora lá que ele não consegue... É a direção que está trancada ali, Gabigol? É, olha lá. Aí parece que ele dá um chute. Olha lá, tem um que dá um chute para quebrar a direção. Pega o teu Gabigol porque é uma moto vermelha igual a dele, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Vem ele, ó. Ó, olha lá. Ó. Ai, vai. Pera aí que vai virar, hein? Virou. Aí eles desceram, morra abaixo lá. Lá embaixo deve ter tentado... Será que ligou esse no tranco? Sem chave, sem nada? Não é brinquedo, não, viu? Não é brinquedo, não. É, Marcos, eu fiquei tão chocado com a imagem aqui que eu nem te falei o boa tarde consagrado aqui, meu amigo. Boa tarde para você. Depois você volta aqui no BG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.